Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Inclusive e olha aí mano, olha aí o monstro que foi criado, eu falei que tinha algo grande vindo por aí e realmente aconteceu, isso aqui agora se tornou ao mesmo tempo que se tornou um dom, também é uma maldição, porque o bagulho aqui é louco, é muito peixe, tá atualmente aqui, tá quebrando aqui de novo né, porque eu acabei de dar reload no jogo, mas é só desativar, inclusive isso aqui é uma boa maneira de você upar a construção dos seus duplicantes viu, se você deixar isso aqui ligado, eles ficam reparando isso aqui o tempo inteiro e vai aumentando a construção tá, o reparo aumenta a construção dos duplicantes, então é uma maneira aí de você lidar com o aumento aí da construção com seus duplicantes, estejam com a construção baixa, só a dica aí né, inicial, vamos ver quantos peixes nós estamos aqui no momento ó, aqui tem 280, 290, tem mais né, tem pacu aqui dentro e aqui tem 185 ovos pelo menos, então esses ovos aqui vão tudo eclodir e os peixes vão começar a vir pra cá, isso aqui vai virar uma loucura, já tá na verdade uma loucura né, então eu preciso começar a tomar aqui algumas providências pra iniciar o envio disso pra outro asteroide, né, deixa só terminar de quebrar isso aqui pra eu fazer o reparo, e é o seguinte, eu tive que, mano, tem alguma coisa de errado acontecendo com o jogo, em termos de automação, porque, porque que eu removi o autocoletor que tá, o autocoletor não, o, como é que é o nome? O carregador de transporte que tava aqui, porque mesmo com o sensor de criatura mandando o sinal vermelho pra ele, é, ele não tava só carregando as coisas, mas o autocoletor tava jogando as coisas pra dentro dele, que eu me lembre não era assim, tá, que eu me lembre quando o sinal de automação vermelho tava, tava nele, ele nem aceitava itens, né, mas agora ele tá aceitando itens mesmo vermelhos, sei lá, deve ter alguma coisa a ver com o mod, não sei, mas eu tive que remover ele daqui, aí pronto, resolvido, vamos ativar aqui de novo, aqui, aqui, e aqui, certo, tá ativo, e aí que que eu quero fazer aqui? Eu preciso agora de uma outra forma de automatizar isso aqui, né, muito simples, como eu falei, né, se eu manter 64 ovos aqui, que atualmente tem 184, é, como eu já tenho passando aqui, ó, o trilho aqui, eu só vou colocar aqui, ó, um, um interrompedor de trilho, pode ser aqui, ó, tranquilamente, né, esse interrompedor de trilho vai tá ligado com o cabo de automação, né, e enquanto o sinal tiver verde aqui, o interrompedor de trilho vai ficar ligado e vai deixar passar o material, então vamos ligar o trilho daqui pra cá, eu dei uns tiros pra cá de material, tá, então eu tenho 14 toneladas aqui de cobre agora, porque eu atirei pra cá uma quantidade de cobre aí, isso aqui tem que ligar na energia, né, ah, tá ligado já, boa, eles vão construir aqui, e aí os ovos vão começar, mas peraí, antes de começar a fazer isso, deixa eu desconectar aqui, porque eu quero fazer uma coisa, eu não quero que os ovos comecem pra lá, deixa eles aqui por enquanto, certo, deixa eles aqui por enquanto, porque eu preciso arrumar essa volta aqui, né, eu já tenho o trilho subindo, né, que é esse trilho aqui, que vai levar, que tá levando o filé de pacu e os ovos lá pra cima, e ele vai passar por aqui, né, só que eu vou mudar esse esquema aqui, eu vou remover esse cara, né, vamos desmontar esse cara aqui, porque eu quero acumular uma certa quantidade de rádio-raios aqui também, né, aqui eu ainda ainda tenho 2430 rádio-raios, é, deixa eu desligar esse sinal aqui, porque senão ele vai inverter, né, opa, desliguei, desliguei na hora, certo, e aqui eu vou colocar um, uma câmera de rádio-raios, né, na verdade eu vou colocar ela um pra baixo, porque aí eu consigo dar o tiro pra lateral, mas aí também eu posso colocar ele um pouco mais pra cima, né, o, o, não dá pra construir aqui, porque tá faltando ainda isso aqui, né, esses trilhos não vou ir mais até aqui, eu vou mudar esse esquema aqui, cadê, aqui ó, câmara de rádio-raio de aço, ela vai ficar aqui embaixo, ela vai receber esse material, certo, aí eu só vou trabalhar aqui com um, um lançador Ah, Marcelo, mas por que um lançador só? Porque se eu dividir isso aqui vai dar ruim, né, então eu vou trabalhar com um lançador só Aí é o seguinte, esse cara aqui ele já tá ligado aqui, esse aqui vai ser ligado aqui, tá, aqui eu preciso de blocos abaixo dele, tranquilo, né, pra eles construirem essa parte aqui, e eu preciso hum, o que que eu preciso? Preciso tirar o resfriador aquático dessa brincadeira aqui, né, dessa equação aqui de energia eu preciso tirar ele agora, porque senão vai dar ruim Vamos conectar este cara aqui e aí eu vou colocar aqui uns dois gerador a hidrogênio Vamos ver Eu acho que eles vão, não vão aquecer não, acho que eles vão conseguir manter mas também qualquer coisa eu passo o cano de água aqui por ele, e já era, GG né, passo o cano e ponho uns radiadores, porque eu também preciso pôr uma bateria separado pra ele Vem morrendo de fome aí Quem é que tá morrendo de fome? Ah, é o Léo Léo não, nem a gente Puxa pra cá, puxa pra cá Certo? A parte de baixo lá Quantos pacu já teve de lá pra cá? Ó, já tem 321 E aqui dentro tem 208 ovos O bagulho já tá louco Ah tá, tem um detalhe, tá Que a gente vai entrar ainda nesse episódio aqui Que é a questão da comida desses bichos, né Não tem como manter essa brincadeira aqui, gente Não tem como manter isso aqui Ué, eles não começaram a reparar ainda? É, isso aqui eles repararam Eu não ativei? Não, tá ativado o reparo Eles só não vieram mesmo É que eles estão com a prioridade mais alta de construção, né Ó, só reparou esse aqui Porque Cada vez que eles comem Os pacus Quando é semente Só pra vocês entenderem Quando é semente Eles comem 300 gramas da semente Se a gente pegar aqui atualmente A quantidade de pacu atual Só o que tem aqui atual São 333 pacus aqui Tem atualmente Né, se eu pegar 300 gramas E multiplicar por 333 pacus Vai dar 100 quilos Né, vai dar 99,9 gramas É... Quilos, né Na verdade De... De semente Certo? Cada semente tem 1 quilo Ou seja Eu tenho aqui atualmente É... 1096 E aqui eu tenho mais 10 Semente de lagafruta aqui De semente que eu tenho aqui atualmente é isso Então isso aqui dá pra 11 ciclos Com essa quantidade de pacu que eu tenho aqui Então não vai dar, né Vocês perceberam que não vai dar Pra manter Ou seja Todas as sementes de lagafruta que eu tenho aqui É o resultado desses 1750 ciclos até aqui Produzindo semente lá Então a gente vai ter que fazer uma produção Exacerbada de semente Que a gente vai chegar lá ainda nesse episódio Deixa eu só fazer essa automação aqui Que eu quero começar a tirar esses ovos daqui É... Tá, já estão construindo aqui essa parte Certo? E aí aqui eu vou ter um... O que que eu posso? Um refletor, né Que ele vai ficar aqui em cima Recebendo esses rádio-raio Ele vai ficar nessa posição aqui E aí ele precisa ficar desligado Enquanto esse aqui estiver ligado É isso? Não, ele precisa ficar ligado Enquanto esse aqui estiver pedindo É isso Enquanto esse aqui estiver pedindo rádio-raio Ele fica ligado Então... É... Aqui vai mandar um sinal verdadeiro Quando estiver cheio Né? Então vai entrar com uma porta não Aqui nesse cara Como é que eu faço isso aqui? Acho que é aqui, não é? Esse aqui e esse aqui, ó Porque esse aqui também vai fazer a pedida pra cá Pra atirar pra esse lado Então vai uma portinha não Aqui, ó Nesse local Acredito que seja isso Ué, faltou material? Não tem obsidiana aqui mais? Passa o caneco do Mauro Não, mentira Não passa, não Faz de outro material Faz de... Com a Shaig, né Pronto E aí eu vou construir aqui, ó Um Dois E uma bateria inteligente Três Esse cara aqui mal gera aquecimento Acho que ele vai conseguir se manter aqui Né? Porque querendo ou não Sempre tem uma atmosferazinha aqui Mas é coisa pouca, né? E... Beleza Isso aqui é só assim A automação E a parte da ligação elétrica dele Vai ser separadinha Então aqui a gente tá falando de Energia assim Que liga Pode ser aqui, né? Que liga aqui, ó E aí eu desconecto Isso aqui E aí tem que trazer O hidrogênio Aí Eles não vão alcançar aqui em cima Que beleza Pronto Agora eles alcançam Essa bateria aqui Vai desligar com 90 E liga com 20 Acho que é isso, né? Pronto Com isso a gente tirou O... A parte aqui do resfriador aquático Da... Da equação aí De energia da base Então agora vai ter Energia sobrando aí Pra gente poder lidar Com essa brincadeira aqui Mas ficou com o elemento Mais próximo aqui Mas era pra ser aço, né? Isso Aço Então ele vai pedir Material Então vai virar pra cá Quando ele estiver verde Ele vai estar pedindo material Só que aqui pode acontecer o seguinte, né? Pode passar um tiro direto aqui Pegar um duplicante desse lado aqui Vou colocar um bloquinho de segurança aqui, ó Só de zoeira Porque ele vai encher, né? Não tem como regular a quantidade Que você quer de... Infelizmente, né? Não tem como regular a quantidade Que é pra desligar o sinal Ou tá cheio e manda o sinal verdadeiro, né? Ou tá não cheio e manda o sinal falso, né? Só tem essas duas opções Não tem configuração de automação E aí esse aqui vai ficar ligado aqui Dessa forma, né? Que vai dar pedida lá pra cima Certo? Os ovos vão entrar aqui novamente Dessa forma Pode desligar aqui E aqui eu quero fazer um esqueminha Eu quero fazer uma contagem de ovos Tá? Porque como vai sair muito ovo Eu quero ver até o final da série Quantos ovos de pacu vão ter passado por aqui Né? Mas pra fazer a contagem de ovos Não é tão simples Não é só colocar um sensor pra contar E... Porque aqui vão passar duas coisas na verdade, né? Deixa eu até fazer uma filtragem aqui Eu preciso da filtragem mesmo? Porque só se vai contar só os ovos Eu não preciso da filtragem E aí você me pergunta Por que, Marcelo? Não é tão simples assim Porque os objetos eles passam um depois do outro Então eles passam na sequência E vão passar colado Então se tiver dois ovos iguais E eu tiver um sensor Pra fazer essa contagem O ovo da frente Ele já vai deixar o sensor da contagem ligado Então quando ele tá o próximo Esse sensor não vai piscar Tá? Precisa de pelo menos um espaço Entre os ovos E como é que você faz Pra deixar sempre um espaço Entre cada produto No trilho transportador? A maneira mais simples que existe É você colocando Uma ponte Assim, ó Dessa forma Essa é a maneira mais simples Dessa forma você sempre vai pular um pacote Obrigatoriamente o jogo vai sempre pular um pacote Entre as coisas E aí depois disso aqui O que eu vou colocar? Eu vou colocar... Cadê? Elemento Sensor de elemento Infelizmente Eu tenho que colocar um sensor pra cada ovo Ele não pega o grupo inteiro Igual as outras coisas Toda a parte da logística do jogo É separado item por item Então é um pra pacu Um pra pacu topical E se caso tiver Um pra pacu das neves Beleza? Esses são os três sensores que eu vou utilizar Aí aqui Eita, Marcelo vai usar o contador, hein? Contadorzão bonito aqui Vou colocar ele até aqui no meio Certo? E como é que você faz um contador no jogo Pra contar coisas? Um contador assim E o outro de cabeça pra baixo do lado dele Outro aqui Outro aqui Tá? Um pra cima e um pra baixo Aqui eu vou contar até 9.999 Dessa forma que eu tô fazendo aqui Certo? Podemos ligar todos aqui no mesmo cabo Sem problema Acho que vai ser muito difícil Dar alguma zica aqui De não conseguir contar Certo? E esse primeiro aqui Vai ativar aqui, ó Essa contagem Esse primeiro Certo? E aí como é que você faz Pra que essa contagem continue subindo? Ele já vem setado de fábrica Pra zerar Quando chegar em 10 Ele já vem com essa configuração Então quando ele conta Quando chega no 9 Quando bate o 10 Ele zera de novo E manda o sinal verdadeiro Então o que a gente vai fazer aqui? O sinal verdadeiro Vai resetar ele Que é esse sinalzinho aqui do meio E automaticamente Ele vai mandar uma contagem pra cá Certo? Então ele reseta pro 0 E sobe um número Da próxima casa decimal aqui Que no caso é a dezena Então aqui Unidade, dezena, centena, milhar Certo? E aqui a mesma coisa O que é que se passou? Ah tá É filé de pacu Que susto Não sei que era ovo Você tá vendo? Olha lá Pulando de um em um Olha lá Tranquilão Vai embora Tá vendo? Nunca deixa passar dois pacotes seguidos Com esse esquema De você colocar a ponte aqui Então vai estar sempre pulando De um em um E aí aqui é só ficar repetindo Então o reset vem aqui E vem aqui O reset vem pra cá E vem pra cá E esse último não precisa A não ser que eu coloque Depois a dezena de milhar Coloque Mas eu acho que não vai 9.999 Acho que já é o suficiente Eu sei que 999 vai ser pouco Mas 9.999 Acredito que não Acho que acredito Acredito que é o suficiente Certo? E aqui agora eu vou colocar os filtros Então o primeiro aqui É o ovo de criatura Temos aqui Cadê? 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 Aqui ó Ovo de pacuzinho Certo? No segundo Ovo de pacu tropical E no terceiro O ovo Caso aconteça O ovo de pacu das neves Dessa forma Vamos contar Né? Por que que eu coloquei O ovo de pacu das neves por último? Porque ele vai ser muito raro De acontecer Né? E caso ele aconteça Pode ser que ele deixe De ser contado Porque ele vai estar passando Junto com algum outro Ovo válido Aqui atrás Que seria o ovo de pacuzinho Que também é raro Tá? Então o ovo mais comum Aqui por causa da temperatura Vai ser o ovo de pacu tropical Por isso que eu coloquei ele no meio Né? Então ele sempre vai ser contado Dessa forma aqui O ovo de pacu tropical Sempre vai ser contado Porque nunca vai ter ovo junto Aqui na parte de trás Tá? Então por isso que eu fiz dessa forma Então aqui os dois mais raros Ficaram na ponta E o ovo principal Aí ficou aqui Só que eles não conseguiram Construir o cabo aqui em cima Né? É... Claro que não Marcelo Vamos colocar aqui duas pontezinhas Aqui e aqui Pra fazer essa contagem Certo? E aqui eu tenho o meu contador pronto Então ele vai começar a contar Até nove Né? E aqui ele vai chegar a dez Aqui ele vai contar até nove Vai pra próxima casa E assim por diante Não tem segredo nenhum contador Desde que você Né? Intercale um pra cima Um pra baixo Antigamente quando foi lançado Esse contador Ele era uma bosta Né? Eles putz eram uma tranqueira Dava um trabalho do caramba Pra fazer ele contar Mas agora ainda bem que Né? Tá mais simples aí Essa parte Então nosso contador Tá pronto Conta até Nove mil novecentos e noventa e nove Certo? A passagem dos trilhos Tá pronta Eu só preciso ajustar agora Esta área aqui Então esse cara aqui Ele tá mandando um sinal Verdadeiro Ou seja Ele tá pedindo Né? Rádio raios E quando ele não pedir mais rádio raios Vai vir pra cá Então esse cara aqui É o mesmo que vai ativar aqui Que vai mandar pra cá Tatatatata Acho que é isso Acho que é isso Então eu já posso encher lá embaixo Vou plugar aqui ó Pra começar a encher ó Ele vai encher ali primeiro E depois que aqui tiver cheio Ele vem pra cá Vai lá ó Vai começar a encher O rádio raios ali de baixo E aqui Eu vou setar esse cara Pra quarenta quilos Marcelo Por que quarenta quilos? Porque quarenta quilos São dez ovos Tá? Então de dez em dez ovos Vai gastar setenta rádio raios Pra mandar pra cima Talvez eu aumente esse valor Um pouco mais Mas eu acho que a princípio Dez em dez Eu acho que tá bom Tá? E vamos mudar o asteroide aqui Pro sujade Aqui Vamos liberar os ovos lá embaixo? Acho que deu, né? Acho que deu Peraí E aqui Eu tenho que ligar isso aqui de volta Pra me avisar Só que aqui é o seguinte Ele não vai lançar, né? Ele não vai lançar Porque aqui vai lançar Porque eu já setei Né? Eu já setei aqui Pra ele ir lá Pra Madara Mas se ele tivesse pousado Aqui Ele apaga Ele apaga Essa configuração Infelizmente Ele não fica salvo Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Um... Um aviso Né? Uma notificação Aqui, ó Vou pôr uma notificação Automatizada Que ela vai ficar aqui Só pra eu vir aqui E fazer A ligação Dessa bagaça Certo? Alguém constrói isso aqui Pra mim Que eu vou configurar ele aqui Rapidinho E aí depois lá no asteroide principal Eu também tenho que fazer Essa configuração Acho que dá pra iniciar já, né? É que eu tô com medo de... É porque aqui já tem Rádio-raiz aqui Então eu posso começar assim Né? Eu acho que a automação Já tá tudo ok Já tá feita Vamos testar pra ver se dá algum erro Então vamos lá Aqui embaixo Eu ligo o meu cabo aqui Quantos peixes tem aqui Nessa brincadeira? Até só nesse tempinho Já aumentou pra 423 pacu Mano Olha isso Olha que loucura Agora vamos plugar Daqui pra cá E reparem, tá? Os pacus Eles estão todos Tem alguns aqui Que tão aparecendo como apertado Mas ó A maioria deles Estão como felizes Olha lá Na verdade só os bebês Estão felizes, né? Os adultos Não, não, não Pera aí Deixa eu pausar aqui Deixa eu ver com calma Talvez já tenha chegado No limite aqui já, hein? Não Tem pacu Que tá normal Aqui, ó Tem pacu Que tá feliz E tá tacando ovo Então não Eles não estão apertados É que o pacu Ele tem um diferencial Que ele depende do Da distância Que ele tá da parede Tá? Dependendo da distância Que ele tiver da parede Ele muda A quantidade de blocos Que ele precisa Já tem ovo aqui, não tem? Por que que não tá subindo? Vou ver aqui Não, pô Já começou Vixe Maria Vixe Maria Tá, quantos ovos Ficaram aqui dentro? Aqui ficou Nossa, 198 Eu vou ter que botar os duplicantes Pra vir trazer manualmente Pra cá Ó Pera aí Deixa eu pausar aqui Calma Nada aqui E nada aqui Esse cara tá acertando Tudo que é comestível E esse aqui aceita Todos os ovos, né? Eu vou permitir o uso manual Pros duplicantes vir aqui E limpar os ovos ali, ó Pra gente fazer uma limpa Total dos ovos E começar a contagem de novo Porque tem muito ovo já ali E eu já tenho muito pacu também Agora vamos lá ver Como é que ficou o contador Ó Se eu não tivesse feito Esse esquema da ponte Aqui já ia pular a contagem Tá? Aqui, ó Ia contar como um ovo só Toda essa sequência aqui Ia contar Caramba, eu falei que era raro Ter um monte de ovo de pacuzinho Mas tudo bem O ovo de pacu das neves Pelo menos não tem nenhum ainda Ó, vai passar aqui, ó Vamos ver E Um Dois Perfeito Certo? Ele vai começar A mandar pra cá Já tem bastante filé de pacu aqui, ó Talvez já vai lançar, hein? Entrou Entrou Não deu 40 quilo ainda Vamos lá Ó lá Começou Tá contando, ó Ó lá Dez Aí já zera Volta de novo E assim vai Tá? Até 9.999 Se a gente chegar no 9.999 Não tem problema, né? A gente coloca mais um ali E Pau na máquina Acho que os duplicantes Ó, passou um ovo aqui de Não Pensei que era de Pacu das neves Mas não é não Mas vai ter algum pacu das neves Com certeza, tá? Porque a porcentagem é muito baixa Ela fica no Acho que em 2% é o mínimo Mas uma hora acontece, gente Porcentagem uma hora acontece Acho que já lançou, né? Não lançou Lançou, já lançou um pacote Já Mano, só nessa primeira empreitada Aqui já Tá lá Ele não deixa passar nenhum Ó É muito bom esse esquema Da ponte no trilho Tá? E pouca gente sabe Tá? Que pra pular de um em um É só colocar uma ponte no trilho Porque ele força Com que volte pra trás Aqui, ó Ele tenta voltar Pra mesma entrada Aqui atrás Só que como ela já tá ocupada Ó, vai passar aqui um ovo de De Pacu das neves, ó Vai contar? Contou e contou o de trás também, ó Mas pularam Você viu que não acendeu os dois Ao mesmo tempo Pulou Ó Vai passar mais um 82 83 Fez uma bagunça Quem? A Valentina Ixi, o que aconteceu lá, mano? Eles tão pegando o ovo de Pacu ainda E jogando aqui, ó Tem quantos aqui, né? Deixa eu pausar aqui Porque eles tão... Tem qual aqui? Tem... 15 Acho que deu, né? Vamos tirar aqui O manual Nossa senhora Deu pouco o ovo, hein? Deu pouquinho o ovo Então aqui Tiro Não permite mais o uso manual Ah, o ovo tá voltando pra cá Pô Esqueci de manter verde Aqui em cima Peraí Deixa eu inverter aqui Esse sinal Pra ficar verde Aê, pô Pros ovos ir pra frente Aê, agora voltou ao normal Quantos ovos ficaram aqui? Deixa eu ver Não, é só eu clicar nele, pô Ficou com 22 Tá bom 22 tá bom Eu tenho que inverter o sinal de novo, né? Quando terminar de sair todos esses ovos daqui E... Voltar isso aqui pra prioridade Normal Aí Pronto Olha o que é o ovo Né? Como eu falei O ovo de Pacu das Neves Ele é muito raro Então ele não vai atrapalhar na contagem Mas nessa brincadeira aqui, ó Já passou de 130 ovos Só nessa primeira brincadeira aqui E agora Ih, o foguetão foi embora, hein? Eu não deu tempo aqui de automatizar isso aqui, ó Era pra dar zoom aqui, ó E notificar Com esse barulho aqui, ó Certo? O nome Pacu E a descrição Pacu também Pronto Certo? Pra o jogo me trazer pra cá Quando tiver tudo pronto pra ser lançado Né? Porque infelizmente não dá pra deixar no automático Deu 139 até o momento Agora tem que ir lá E sujar De configurar Né? Enquanto isso O foguete tá voltando pra lá Ele já tá aqui Ele vai pousar Na plataforma Deixa eu configurar a plataforma Pra ele voltar Mano Eu preciso pausar Porque esses ovos vão começar a cair lá E eu não tenho nada pronto pra receber A não ser que eu mande os duplicantes Levar com a mão lá Pera aí Vamos só dar uma olhada aqui, ó É... O foguete Eu quero que ele pose Aqui, ó Plataforma 635 Vamos fixar aqui, ó Plataforma 635 Certo? Pra ela já ficar configurada Pra esse pouso lá Ok Agora vamos sujar Porque aqui agora o bicho vai pegar Né? Eu tenho já uma saída aqui Deixa eu pausar o jogo de novo Deixa eu só verificar aqui como é que tá Que ela só pega Filé de pacu Ok Essa aqui Beleza Perfeito Então eu vou soltar a pausa Agora eu vou fazer mais uma Aqui Essa daqui Vai levar Eu trouxe pra cá um pouco de De minério de cobre Mas talvez não seja o suficiente, hein? Porque isso aqui eu quero que chegue até aqui, ó Então vai descer por aqui Descer por aqui Descer por aqui Por aqui Por aqui E vai cair aqui E aqui Ovo de criatura Dessa forma Né? Eu vou tirar o uso manual Depois que esses trilhos estiverem prontos Mas já começou a cair os ovos aqui, ó Deixa eu pôr as pontes aqui O negócio tá 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 frenético Aqui 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 E aqui Com isso eu consigo trazer pra cá Certo? Vou aumentar a prioridade da construção Pra que eles construam isso aqui o mais rápido possível E eu possa remover O ajuste manual Só que eu parei pra pensar agora, gente Ó A gente tá falando de uma chegada aqui inicial De 100 e cacetada de ovos Se for 100 ovos de pacu Cada um Valendo 2.800 Não, cada um vale É 2.800 vezes 4, né? Porque são 4 quilos Então é 2.800 calorias Cada omelete Vezes 4 Vai dar 11.200 calorias Certo? Vezes 100 ovos A gente tá falando de 1.120.000 calorias Eu acho que a árvore não vai dar conta Eu acho que a árvore não vai dar conta de comer Eu vou ter que armazenar essa comida Vou ter que congelar essa comida Eu vou ter que fazer algum esquema aqui Pra congelar essa comida Pra depois mandar pra árvore Ela não vai dar conta de comer isso a tempo Vai estragar a comida toda Aqui eu preciso ligar na energia Certo? E tá chegando o ovo de pacu aqui É capaz de nascer Ah, nasceu um pacu aqui Olha lá Preciso que eles construam isso aqui O mais rápido possível Eles já estão tentando, né? É, eu tô com medo que os omelete estraguem Porque a árvore não vai dar tempo dela comer Como é uma comida de qualidade 2 É um pouquinho lento pra ela digerir, né? Ó, estragou comida aqui Na frente da árvore estragou Estragou 2 quilos de filé de pacu na frente dela Vamos ir observando Vamos ir observando Certo? Ó, aqui já tá aguardando É... não tem mais nada de rádio raio aqui, né? Tem 46, mas não é o suficiente pra dar um tiro E aí tá cheio de ovo de pacu aqui Qual o tempo que tem? Eles tão com a viabilidade de 87% Dá tempo, são 10 ciclos Dá tempo do foguete ir e voltar sim Dá tempo tranquilo E aqui eu posso até diminuir esse sensor aqui agora Pra, sei lá, 40 segundos Posso diminuir isso aqui Não precisa mais ser 200, não E não para de chegar ovo, hein? 206 já Rapaz, não para Acho que já deu aqui, né? Já posso inverter isso aqui de novo Mano, já tem quantos pacu aqui? 436 Eu acho que eu vou manter uns 20 ovos aqui só Manter uns 20 Então acima de 20 vai ficar verde Certo? Agora tá vermelho Então vai cair alguns ovos aqui mais Porque se não vai ficar Vai virar um inferno isso aqui Eu não tenho comida Pra essa quantidade de pacu Lá em Sujade Como é que tá a situação? Estão construindo ainda Tem muito pacu caindo aqui Nascendo aqui, ó Tô perdendo muito omelete Então já vamos começar A trazer ovos de criatura pra cá Ó, já estão construindo os trilhos Beleza Tá vendo aqui, ó Eles vão soltando no meio do caminho E não tem pouco ovo aqui não, tá? Ó aqui o tanto de ovo que caiu aqui, ó Esses pacu que tá aqui Eu vou ter que matar tudo E eu vou permitir o uso manual aqui, ó Pra eles poderem jogar o filé de pacu aqui Manualmente Vou ter que aumentar essa prioridade aqui pra 10 Não tem jeito, não Preciso construir Esses trilhos Vamos ver onde é que tá O foguete Eita, rapaz Que demora, hein? Dois ciclos Então ele tá demorando Três ciclos pra ir Três ciclos pra voltar Dá seis ciclos É, não dá tempo do ovo Eclodir dentro da Da... Do lançador Tá dando seis ciclos aqui De volta Mais ou menos, né? E eu acho que o foguete Ainda vai levar um boost Quando chegar aqui perto aqui Né? De 20% Então, tranquilo Ó, tá chegando o filé de pacuete Mas com aqui pra ele comer Pronto, ó Último trilho sendo construído Não, ele só entregou o material Esse vacilão E aí os ovos vão começar a chegar aqui Deve tá vindo... Não, acho que já Todos os ovos já chegaram aqui, né? Os que estavam engatilhados lá pra chegar Já chegaram É... Mudar pra 100 quilos lá? Eu não sei, mano Eu acho que... Acho que eu não sei se é uma boa ideia Mudar aqui pra 100? Porque 10 ovos Tá parecendo pouco, né? E aí os ovos podem ficar muito tempo aqui dentro Nessa brincadeira Ó, a viabilidade já tá em 75% já Ou seja, mais 7 ciclos, né? 229 230 agora Pimba O jogo tá dando uma lagada aqui, viu? Quando eu chego aqui no mapa aqui Alguma coisa tá lagando tudo aqui Eu acredito que sejam os pacus Hum... Na verdade não são os pacus não É quando eu clico no... Nesse cara aqui, ó No lançador interplanetário Eu vou clicar nele, ó É isso mesmo, ó É o lançador interplanetário Como ele tá cheio de tranqueira dentro dele, ó Eu vou limpar E vou aumentar pra 80 quilos Então, 20 ovos 80... 80... 80 quilos Mudar Sujade Certo? Foguete onde tá? Beleza 1.2 ciclos A gente tem que calar de olho Pra ver como é que vai ser o abastecimento do foguete Certo? Em sujade já tá tudo pronto Vamos ver como é que tá aqui os ovos Já tá virando omelete Tem que esperar eles começar a quebrar aqui, né É, então Todo lugar que eu clico onde tem os ovos O jogo começa a lagar, tá Tem muito ovo aqui Tem muito ovo aqui dentro Tem 420 ovos aqui dentro É isso mesmo? Não, 420 ovos não, Marcelo É dividido por 4 Tem 105 ovos aqui dentro Né, porque são 4 quilos cada um É omelete pra cacete, né Não tá brincando aqui não Esse serviço 71% de viabilidade Já volto aqui pra gente verificar como é que tá O processo aí de gerar Os ovos Né, por que que eu tô falando isso? Vamos lá dar uma olhada lá Tem alguém preso aqui Tome ovo Não para de chegar Aqui é o seguinte Eu achei que o jogo ia lagar mais Por causa da quantidade de pacus Mas não, na verdade tá lagando Porque Por causa da quantidade de ovos Que tem dentro do lançador interplanetário Eu achei que seria pior Certo, Marcelo E aí, como é que você vai fazer Pra alimentar essa galera Que não é pouco É pacu Pra cacete aqui Se a gente manter atualmente Como é que tá esse nível aqui 434 Se a gente falar que são 400 pacus A gente tá falando de 120 quilos Por ciclo de semente Ou seja, 120 sementes por ciclo Não dá, mano 120 sementes é muito Mas eu tenho como gerar muita semente De uma planta específica Que é de graça E é rápido de ser gerada Que aí a gente tá falando do bom e velho Lírio milagroso E é onde você pretende fazer Essa mega plantação de lírio milagroso, Marcelo Então, aqui em postular Por dois motivos, né Primeiro, que a gente já tem muito espaço disponível Pra poder trabalhar Certo? E o segundo e principal É que tem uma fumarola de cloro Bem aqui, ó Então ela já tá no esquema Pra gerar o cloro Só que tem um detalhe O lírio milagroso Ele precisa de calor Né E aqui tá muito frio Então vai ter que ter uma mudança Trástica aqui De temperatura Pra isso acontecer Certo? Então Eu vou transformar tudo Deixa eu inclusive já começar a fechar em volta Disse aqui Será que eu não consigo Limpar isso aqui primeiro? Só pra... Né? Porque tá começando a acumular muito aqui, ó Muito dióxido de carbono Já tá 13 quilos Se eu só de eu limpar o dióxido de carbono Já sobra praticamente só O cloro aqui Né? E aí eu já posso começar O meu grande projeto aqui De plantação de lírio milagroso Né? A minha ideia inicial aqui É pelo menos limpar Jogar tudo pra um canto só Depois fica mais fácil de tirar daqui, né? Se eu jogar tudo pra um canto só Porque toda a massa gelada Que tem aqui embaixo aqui Vem do gelo Das coisas que já estavam aqui Então se eu encaminhar tudo pra um canto só Vai ficar muito mais fácil de trabalhar Quem é que tá morrendo de fome? Ninguém Então acho que eu vou colocar aqui, ó Um dispensador automático Aqui no cantinho Certo? Dá pra pôr até mais, na verdade Vou pôr uns dois aqui, assim Pra ficar mais rápido E eu vou ter que trazer mais gente pra cá, né? Então o que eu falei Que eu não ia ocupar aqui Agora eu vou ocupar, sim De lírio milagroso Então, mano Eu acho que vai ser praticamente Esse asteroide inteiro De lírio milagroso Tá? Pra tentar suprir a demanda Eu não fiz nenhuma conta pra saber Mas o lírio milagroso Ele é Ele é rápido, né? Principalmente quando ele é cultivado Ele não precisa de nada Cadê? Aqui, ó O lírio milagroso Ele não precisa de nada, né? Ele só precisa do cloro Numa atmosfera de cloro Ele não consome a atmosfera de cloro Né? E quando ele tá Nessa situação aqui O ciclo de vida dele São 12 ciclos É isso mesmo tudo? Não, tô clicando errado É aqui É 12 ciclos mesmo Ciclo doméstico 12 ciclos Né? Se eu tiver bons Duplicantes Na agricultura Eu aumento bastante A minha chance De gerar semente Né? Porque a chance De ele gerar semente Aqui atualmente Ela tá Com 10% Né? Base E aí Quanto maior O nível da agricultura Do duplicante Maior a chance De ele gerar sementes Né? Então já é um ponto positivo Aí pros duplicantes Colherem Mas se caso Os duplicantes Não colherem A média É que pra cada 10 Lírio milagroso Em 12 ciclos Eu vou ter uma semente Então vocês veem Que é meio Né? É meio complexo Não é tão simples Assim não E vai ser um planeta De cloro E lírio milagroso Já temos aí Nosso segundo Grande projeto Pra série Deixa eu voltar lá Em aquádia 259 ovos Já pousou? Vai pousar, hein? 0.2 São 2 minutos, tá? É... Toda vez que você vê 0.1 0.2 0.3 É 1 minuto 2 minutos 3 minutos Porque o ciclo Do Oxenor Inclui Tem 600 segundos Né? Então isso quer dizer Que 0.1 10% do ciclo São 60 segundos Então não precisa Se confundir não Toda vez que você vê 0.6 Você sabe que Né? Então tá Tá explicado E aqui ele falta 40 segundos Pra pousar Pousou Ele mostrou Aqui o caminho Tá vendo que ele tá Mostrando o caminho Que ele vai voltar Que ele tá com uma Trajetória automática De volta Só que quando eu for Lá nele Tá pousando ainda Né? Cadê o bichão? Aqui ó Pousou E caramba Ele tá atirando Pra baixo Ah Eu vou ter que botar Automação aqui Pra ele Que filha Que filha da mãe Tungstenio Vou ter que travar ele aqui Tungstenio aqui Tungstenio aqui Que filha da mãe Ele tá atirando Ele tá Entendendo a automação Do outro asteroide ainda E aqui também Eu vou ter que colocar Uma automação Pra me avisar Quando ele tiver carregado Porque ó Ele perdeu O caminho Tá vendo? Ele não sabe O caminho de volta Então ele perde A configuração Esse ir de volta Funciona só pra extração De material Então vamos colocar Aqui mudar Certo? E ele volta Pra aquad Não Não era pra voltar ainda Não tava carregado Ah droga Cadê? Vem aqui Pousa de volta Não carregou ainda Não adianta nada Pousa aqui de volta Aí Coloca aí Não deu pra carregar Aqui ó Olha o tanto de rádio raio Pro saco Acertando aqui O bloco adiabático Esse bloco Tá perdendo massa né Conforme ele vai tomando Esses tiros aí Ele vai perdendo massa Agora eu faço o seguinte Eu venho aqui Na automação dele Esse cara aqui Me manda um sinal verdadeiro Então É Eu vou Plugar Aqui E vou fazer Um notificador Também Pra avisar Que a volta Já tá garantida Ninguém vai vir construir Esse Esse cabo aqui não? Construção inacessível? Ué mas o duplicante Se veio aqui Entregar o material Bom Deixa eles virem construir aqui Vamos dar uma olhada lá Em sujade Ó já estão construindo já Em sujade Porque eu quero ver Como é que estão os ovos aqui Já saiu o omelete Parece que ainda não Eles ainda estão Falta ainda Ah tá em 50% Falta 5 ciclos Eu acho que é o ovo Mais antigo né Esse É de cima É de cima pra baixo Não sei como é que funciona Acho que não Vou pegar num aleatório Aqui 55% Também Estranho Tá Vamos voltar lá Que agora me enrolei lá Esse negócio de ter que construir O cabo aqui Me lascou Pô Aí construiu o aviso Pra me avisar Quando o foguete estiver pronto E aqui Eu quero que dá um zoom E me avisa Rádio raios Prontos né Seria Pronto Rádio raios Vai me avisar ali em cima Constrói meu filho Isso aí Pra parar Aê Obrigado Aê Pronto Travei aqui a automação E agora deve estar enchendo O armazenagem Olha lá Agora sim Perdi mó tempão Aqui nessa brincadeira Pode ser que dê problema Lá em Aquad Porque já tem ovo Pra cacete Aqui dentro Já tem 316 ovos Passados por aqui Já Putz Nessa primeira viagem Aqui Acho que eu vou botar 200 quilos Depois eu baixo De novo Quando estabilizar 200 quilos Limpar Mudar Sujade Olha isso Não para de vir ovo Mano 323 Já vai encher Já o lançador Tá absurdo isso aqui Eu não tô conseguindo dar conta Vamos ver como é que tá lá Em Mada Se já tá cheio Já precisa desse negócio Precisa encher mais rápido Encher Ainda tem que encher O de cima Ainda Tá devagar Como é que tá Esses tiros aqui Quanto Quanto tá absorvendo Ele tá falando aqui De 15 mil 15 mil Isso me dá Um tiro A cada 2 segundos Tem que ser 30 mil Pra ser Um tiro Por segundo É isso Porque aqui A gente tá falando De 15 mil Né Por ciclo Dividido por 600 Não é isso? É isso mesmo São 600 segundos Tá dando 25 É metade Enche metade Né Pra sair um tiro Por segundo Tem que ser 50 50 vezes 600 Que vai dar 30 mil Essas minhas contas De padaria Mas eu acho que é isso mesmo Quanto falta? O primeiro já encheu O segundo já tá em 2,700 2,800 Vai meu filho Vai 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 Envia o sinal verde Quando o armazenador Tá cheio É eu poderia inverter Isso aqui né Em vez de ser Quando o foguete Tiver aqui Tira esse aqui ó Porque o foguete Nunca vai tá pronto E eu conecto Esse sinal Aqui ó Dessa forma Porque aí quando Tiver cheio os dois Não aqui ele só vai Lançar com um Eu teria que colocar Uma porta end aqui Pra ser os dois Na verdade Só no de cima né Eu tiro aqui E aí só o de cima Que vai mandar os Porque ele enche depois Não precisa de porta end Não Cabo aqui Virado assim Pronto Ele vai mandar o sinal Me avisando que tá tudo cheio E já vai ficar pronto Pra lançar o foguete Vamos já lançar aqui Que eu sei que ele tá pronto né E vambora Voltar pra quad Bora Pra ele lançar isso aqui Mais rápido Eu tenho que Soltar isso aqui ó Pra ignorar a automação Iniciar a sequência De lançamento Bora Aí pronto Agora eu ligo de volta Pronto Acho que é isso aqui Né Deu uma ziquinha aqui né Infelizmente Não sabia que ele ia Entender que aquela Automação De lá Né Ainda seria Aceitável ainda Mas quando eu coloco O cabo aqui Eu engano O O sensor E agora ele volta Pra lá Pra reabastecer Certo Vamos esperar voltar Pra gente ver se vai dar tudo certinho Se vai conseguir enviar os ovos E lá em Sujade Ainda não saiu nenhum omelete Falta 4 ciclos Ok Mas também na hora Que começar a sair mano E aí lá em Pustulaco O que que eu vou fazer Eu já coloquei aqui Pra fazer a escavação Aqui né Eles já tão maluco Aqui dentro Eu acho que eu vou mandar Mais alguns rovers Pra cá Eu tenho já rovers Pronto Eu acho que eu vou só tirar Putz eu tô com medo De mexer nesses foguetes Mano Eu não vou nem mexer Pra não dar zica Eu vou mandar mais alguns Rovers pra lá Mudar Pustulaco Só parar ali em cima E descarregar Doi rovers Talvez eu faça mais um Pra Aí tá pronta a automação Aqui ó Derreteu alguma coisa Aqui ó Que pareceu magma Tem até rocha gasosa Aqui Ah já construiu aqui Aqui eu vou fazer o seguinte Pra começar a remover Essa massa gelada Aqui de baixo né Vamos apelar aqui ó Coletar somente Tudo Prioridade 9 E cola aqui E vamos dar um K9 Nessa parte aqui De baixo aqui Pra acelerar o processo Quanto mais rápido De eu começar a tirar Essa massa daqui Melhor Né E aí no próximo episódio A gente vai começar A brincar com os duplicantes Aqui Em Pustulaco Ou talvez eu dê mais uma mexida Lá em Sujade tá Porque Eu não tô confiando não Que vai dar pra Que a árvore vai conseguir Lidar com essa quantidade De omelete Eu acho que ela não vai conseguir Vamos ver Se ela conseguir lidar Com essa primeira onda aí De 300, 400 ovos né 358 E tome ovo Continua chegando Será que aumentou A quantidade de Pakus Vamos ver quantos tem aqui 400 É diminuiu um pouco Tá bom Tá bom É muito Paku também Eu não vou ter comida mano Não vou ter comida Inclusive Deixa eu já mandar pra cá O que eu tenho de alga No asteroide principal Deixa eu já fazer isso agora Que não é pouco não Acho que eu tenho bastante Vou usar esse aqui né Que é o mais É esse aqui É esse aqui Vou trazer alga pra cá Ó Orgânico Alga Toma Prioridade 10 aí Certo E aqui Orgânico Alga Pode permitir o uso manual É que aqui eu só quero Que eles acelerem Pra trazer pra cá Alga Quanto eu tenho de alga Nesse asteroide Eu falei que tem um monte Vai ver Não tem nada né Deixa eu ver quanto tem Alga Tá bom 37 toneladas Perfeito Aí ó Já deixou ali ó 100kg Toma Toma Ah não A alga virou terra Mano Por que Que isso aconteceu Tá muito quente aqui O que aconteceu aqui mano O armazenador Tá 200 graus Puts Por que que esse armazenador Tá 200 graus Pera aí Deixa eu ver Não pô Limpa Não é pra sujar de não É pra Aquad Aí O que que tem aqui Alga né Aí beleza Alga Vou remover aqui ó Puts O jogo bugou Porque ele tentou Colocar a alga Dentro do armazenador E não foi nenhum mod Só simplesmente O jogo não Tancou Beleza galera Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Pra dar continuidade Nessa brincadeira Aqui já deu tudo certo Aparentemente né A gente se vê lá Valeu Falou Que 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 que